Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Então, transforma-me conforme a Tua palavra, que enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite, como um monte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a Tua palavra, que enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite, como um monte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como um flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Sonda-me conforme a Tua palavra, que em qualquer lugar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, reenche-me e usa-me. Senhor, como um farol que brilha a noite, como um monte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como um flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Sonda-me conforme a Tua palavra, que em qualquer lugar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, reenche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, reenche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, reenche-me, 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 reenche-me. Sonda-me, quebranta-me, reenche-me, 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 reenche-me.